Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer o unboxing mensal todos os meses à Beauty Box da caixinha mensal do Look Fantastic e hoje temos a Beauty Box, a primeira Beauty Box do ano de 2022. Será um bom presságio? Será que vamos ter um bom ano de Beauty Box? Vamos ver como é que vamos começar com a Beauty Box de Janeiro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos mostrei, a caixa vem assim. Eu sei que o tema este mês é Wellness, portanto cuidados pessoais e cuidados com o corpo, mente, todas aquelas coisas, os eixos todos muito alinhados, menteção, corpoção e a caixinha vem assim neste tom que eu gosto muito, tipo verde-menta e a frase é happiness starts from within que é bem verdade, que a felicidade começa dentro de nós, portanto. É muito bem, temos a revistinha, mais um mês, nem sempre vem, eu não percebo, já estou aqui a ver no sneak peek do mês que vem que é um produto que eu gosto muito e é super, super, super famoso. Primeira vez que eu experimentei até este produto saí-me numa caixinha de Beauty Box e eu adorei e depois, acho que comprei o grande, por acaso não me recordo, comprei o grande sim senhora que é o tónico da Pixi, de maneira que eu vou dar tempo a dizer o que era, não é? Bem, mas vocês já perceberam, é o tónico da Pixi, que é o Glow Tónico, que é o tónico esfoliante à base de A.H.A. E então vem um tamanho de 15 mililitros, que para tónico não é nada mal. E agora vamos então abrir a nossa caixinha e ver os nossos 6 produtos deste mês. Ora bem, então, este mês, pelo que eu estou a perceber o que diz aqui na revistinha, ele mostra que temos 1, 2, 3, 4, 5 produtos, normalmente são 6, mas ele diz que mais mystery products, portanto ainda há produtos extra misteriosos, portanto eu não sei se isto varia de caixa para caixa, se há tipo 2 ou 3 caixas standard e depois variam entre essas ou se é mesmo tipo mistério e é aleatório para toda a gente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos, portanto eu não sei na verdade qual é que é o mistério. I don't know, olha, vamos com o go with the flow, ok? Primeiro produto, então, é um produto full size, por acaso não sei se é full size. Será full size? Eu acho que é. É um produto que já saiu aqui antes numa caixinha do Look Fantastic que eu nunca pude experimentar porque o meu na altura tinha danificado. O aplicador ficou lá dentro partido e então não dava mesmo para tirar porque estava a entalar a entrada, portanto o meu foi para o lixo. Portanto é desta que eu vou experimentar. É da marca Skin Chemist e é o Rose Quartz Youth Defense Lip Plump. Portanto é aqueles gloss transparentes que fazem plump nos lábios aquele efeito repulpante. Alguns fazem arder os lábios, eu não gosto desses. Fazem picar os lábios, arder tipo chili e pimenta e I don't like those. E há outros que são os que eu gosto que são os mentolados fresquinhos. Eu espero que este seja um dos mentolados fresquinhos, mas eu vou tentar descobrir e vou ver o que é que diz Peppermint Oil. É os fresquinhos. Vou ver aqui no site do Look Fantastic se isto é full size. Ele diz aqui que este tamanho de 8 mil litros vale 52,45€. Portanto isto é full size, de certeza. 52,45€. Ok, já é full size. Claro, percebe-se lá que eu dou também. Porquê 52€ isto é feito na Polónia? Muito interessante. Gostava-me mesmo de perceber porque é que este Lip Plumper custa 52€. É que é mais caro até com os meus Lip Plumper da Chanel e da Dior. Será que isto faz? Desculpem lá, eu vou ter que descobrir o que é que isto faz. Ora bem, então o que ele diz aqui é que este produto ajuda a hidratar os lábios, enquanto tem um boost ativo de ácido hilerónico para deixar os lábios com um aspecto mais preenchido. Fica com um aspecto mais suave, mais glossy e preenchido. Portanto, ao mesmo tempo que está a fazer aquele efeito plump e dar o brilho de um gloss, também está a hidratar os lábios. Diz que os ingredientes chave são VULIP, um derivado de uma planta que se chama Kiss Me Quickly e diz que este Lip Plumper também ajuda a estimular, desculpem eu estar a ser lenta a dizer, mas isto está em inglês. Ajuda também a estimular a produção de ácido hilerónico e ajuda com a circulação sanguínea na superfície dos lábios, enquanto o óleo de Peppermint, portanto o Peppermint Oil, ajuda a fazer com que os lábios pareçam mais preenchidos. Portanto, isto é entre o gloss, o Lip Plump e o hidratante ao mesmo tempo, enquanto supostamente vos dá benefícios para ajudar a produzir ácido hilerónico e circulação sanguínea e não sei o quê. Meu Deus, eu estou chocada, ele diz que faz tudo, tenho que experimentar isto, tenho que experimentar isto, mas bem, ok, muito tempo para falar só de um produto, mas fiquei assim um bocado super barra, não é, 52 horas é um bocado, mas vá, 8 ml muito, muito caros e é o nosso primeiro produto, é o nosso produto full size. Ora, de seguida temos um produto que já saiu aqui nas caixinhas várias vezes e que gosto muito, principalmente para viagem, não sei quando é que vou viajar, por acaso até acho que sei quando é que vou viajar de novo, mas anyways, vou guardar este, porque este é o original spray para almofada, para ajudar a relaxar e ajudar a adormecer. É o tal, este é tipo o tal, sabem? O da This Works, é o Deep Sleep Pillow Spray, que ajuda a adormecer mais rapidamente e ajuda a que o sonho seja mais tranquilo e mais relaxado. Este então é um tamanho pequenino, obviamente, isto tem quantos mililitros? Eu gostava muito, 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 10 mililitros de saber, já sei. 10 mililitros, ele diz-me aqui que este tamanho de 10 mililitros vale 11,45€. Deixando só explicar-vos o que é que este produto promete, se bem que eu acho que já falei dele aqui no canal variedíssimas vezes. No entanto, eu quero-vos dizer ao certo o que é que ele promete fazer, só para vocês terem um insight geral do produto. Este produto diz que é concebido para dar um sono profundo e um efeito de relaxamento e rejuvenescimento, irá tornar-se a solução perfeita para dormir. Será? Formulado com óleos naturais, este spray perfumado para a sua almofada liberta vibrações relaxantes para que possam inspirar calmamente e aspirar para fora às suas preocupações. Ele diz isto, não fui eu que inventei, ok? Contendo óleos de alfazema, vetiver, camimila brava e lavanda, este spray de almofada é perfeito para quem quer relaxar. Também é adequado para viajar ou com uma prenda atenciosa. Polverize uma fina névoa sobre a sua almofada e deite-se para dormir. Se vocês têm problemas de dormir e recebem e têm isto, digam-me, funciona mesmo? Does this work? Gostaram? This works? Ok. Ora então, o próximo produto é, portanto no caso eu acho que era entre um shampoo e um condicionador da Hava, eu no caso recebi um shampoo mas não é nenhum destes, mas eu acho que a opção era ou um shampoo ou, porque eu estou aqui a ver, portanto havia duas opções de shampoo, um mineral, eu recebi um mineral, ou um mineral ou black shampoo, ou então havia as duas opções de mineral conditioner ou black conditioner. Portanto, havia quatro opções desta Hava, todos a valerem 6,45€ e todos 40ml. Portanto, eu recebi o shampoo e recebi neste caso o mineral, este é o shampoo mineral com água do mar morto. Scalp friendly, portanto é bom para cores cabeludos sensíveis porque tem também a aloe vera que é calmante. Isto então são 40ml, como vos disse, é um tamanho de Alex e são 6,45 e este então é o nosso segundo produto de Alex. Depois, temos um produto da Blossom & Blossom que eu ia dizer muito rapidamente, ia só dizer, ah já que sabemos isto antes, é aqueles produtos multipropósitos, bálsamos hidratantes para todo lado, não, este por acaso o packaging é exatamente igual, este é com o mesmo packaging mas é o creme de mãos. Hands up, hand age defying, hand cream. Um creme de mãos que é anti-idade, ele diz aqui que custa este tamanho. 15ml, 11,45€. Creme anti-idade de 15ml, é um tamanho de Alex obviamente e são 11,45€. Vou procurar aqui, ah ele diz aqui atrás, o Ednice Cinamide. Oh my god, ele tem niacinamida, que é um ingrediente de skincare favorito de sempre, que ajuda com sinais de idade. Diz que o creme de mãos antes de defying ajuda que a pele fique suave, firme e flexível, com ingredientes nutritivos. A fórmula de absorção rápida é concebida para promover mãos de aspecto jovem. A niacinamida ajuda a minimizar o aparecimento de danos, enquanto o extrato de raiz de Alcaçuz trabalha para alegrar, alegrar a pele, alegrar a pele e unificar o tom. Enriquecido com manteiga de carrete, o creme de mãos entrega e bloqueia uma onda de hidratação dentro da pele. Finalizado com uma mistura de bergamota, ylang-ylang e madeira de cedro. Tipo, todo um perfume super elaborado. Vegan e cruelty free, 99% dos ingredientes são de origem natural. Parece-me muito bem, estou muito, muito curiosa para experimentar e é o nosso terceiro... Não, quarto produto e é também de Alex. Ok, por fim, tínhamos os nossos dois produtos mistério. No caso, eu recebi um produto da marca Polar, que parece-me ser de Alex, pelo também, e um produto da marca Bubble Tea e eu acho que este deve ser full size, por ser 100ml parece-me ser de full size. O da Polar é o Eternal Snow Cream, este tem 20ml, então é um creme de rosto e é então um produto de Alex. E este tamanho de 20ml, diz-se aqui que custa 18,45€, ou neste caso vale 18,45€. Eu já o tenho aqui e vou já dizer o que é que ele é. Então, ele é full size, vem assim em pote, portanto vocês conseguem ver que o packaging é bastante diferente e a quantidade também. E ele é um creme hidratante de luxo que ajuda com linhas finas e imperfeições. Embalado com flor do Ártico, a fórmula funciona para restaurar e nutrir a pele. Isto, portanto, deve ser mais peles mais secas, porque nutrição, não é? Propriedades hidratantes e firmantes para ajudar a revelar uma teja macia, avaldada e nutrida. Resistindo às dominidões e imperfeições, este creme facial promove um acabamento fresco e em pó. Tem uma textura semelhante à neve que estabelece uma barreira protetora anti-envolucimento para uma pele que parece brilhante e jovem. Um creme facial que promove o acabamento fresco e em pó, semelhante à neve. Estou curiosa, sabem? Ele até dá a impressão que é mais para peles secas, por causa da nutrição e toda esta hidratação, etc. Mas se tem acabamento mais em pó, se calhar vai ser bom para uma pele mais mista-oleosa. Portanto, olha, estou muito curiosa para experimentar. O último que eu experimentei da Polar, eu não amei, mas eu estou com curiosidade, principalmente por causa desta textura semelhante à neve, fresco e acabamento em pó. E por fim, eu não encontrei no site da Lube Fantástico, mas eu creio que isto poderá ser um full size, porque é semelhante, isto então é um gel de banho da marca Bubble Tea e é de chá de lavanda, body wash, lavender tea. Diz que tem extrato mesmo de chá de lavanda e diz que então é um moisturizing body wash, portanto, um gel de banho para lavar o corpo no banho, mas isto também hidrata e nutre a pele. Diz que tem citrus lavender, portanto, lavanda cítrica, extrato de chá, que ajudam a amaciar a pele e a relaxar a mente. A lavanda é bastante calmante, portanto, eu não sou fã de lavanda, mas bem. Diz que tem uma experiência botânica para ajudar no ritual da noite. Ah, agora tudo fez sentido. Claro, isto é o wellness, portanto, é para relaxar, é para a malta tipo dormir tranquila, plump. Portanto, temos o creme que parece neve para aplicar antes de dormir, o spray de lavanda para dormirmos calmos, o creme para deixarmos as mãos muito nutridas, o cabelo comem está lavado, eu estou a criar todo um cenário, e temos que lavar também, obviamente, o corpo com o body wash de lavanda, para nos calmar, dar aquele efeito calmante e irmos para a cama calminhos. Eu acabei de fazer aqui o cenário todo do wellness mês e este foi o último produto e eu creio que será full size. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, já estava assim um bocado a parvalhar agora no fim, a fazer literalmente o cenário todo do wellness being, mas eu acho que sim, acho que a caixa está fixe. Para o tema, está muito fixe. Se é a caixa que eu estou mais entusiasmada e acho que vamos ter um ano incrível por causa desta caixa, eu espero que sim, sinceramente, seja um bom ano e que as caixas sejam ótimas e o presságio bom é que pelo menos começamos um ano calminhos, cheios de lavanda, que é para irmos tranquilamente, mentalizados, que pode não correr muito bem, mas depois dos últimos dois anos está tudo bem. Oh meu Deus! Espero que tenham gostado do vídeo, obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo, nos comentários se gostaram da caixa ou não. Eu gostei, não amei profundamente, mas acho que é uma caixa que está fixe. E em termos de valor está maravilhoso, porque só isto vale 52€. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.